Olá seja bem-vindo ao nosso canal para este vídeo vamos apresentar o site Buscoin onde você poderá ganhar criptomoedas assistindo vídeos LUT.tv assista até o final para entender como tudo funciona Acessando o menu de ofertas e abrindo a plataforma LUT.tv através de Buscoin, clique sobre qualquer vídeo listado no site LUT.tv. É preciso estar logado no site para contabilizar os seus pontos. Para ganhar pontos, basta assistir aos vídeos do início ao fim, isso inclui também os anúncios que aparecem dentro dele. Independente da quantidade de anúncios que aparecerem você ganhará um ponto por vídeo. Caso não apareça anúncios dentro dos vídeos que estiver assistindo você não ganhará ponto algum. Tchau! Tchau! Para trocar seus pontos por dinheiro, basta ter pelo menos 10 pontos em LUT.tv. Escolher o site que deseja para fazer a troca por dinheiro e finalizar a transferência. Os pontos são convertidos e o dinheiro estará dentro de alguns segundos em seu saldo Buscoin para sacar. Tchau! 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 Para fazer o saque consulte o valor mínimo para cada criptomoeda de sua escolha. Vá para sua carteira FALSEPAI e copie o código específico da moeda que quer receber e clique em retirar. Seu pagamento ficará pendente e estará disponível dentro de alguns dias. Seu pagamento ficará pendente e estará disponível dentro de alguns dias. Seu pagamento ficará pendente e estará disponível dentro de alguns dias. Pronto! O pagamento foi concluído. Basta verificar em sua carteira o valor referente à cotação do dólar no dia do pagamento. Em nosso caso, o valor foi de 50 centavos de dólar para satoshis de bitcoin. Você não é obrigado a indicar ninguém para receber pagamentos, mas caso queira poderá conseguir comissões pelas atividades dos seus indicados. Gostou do conteúdo? Inscreva-se, deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida.